É, mas eu preciso resolver a minha vida primeiro. Pai? O que tá fazendo aqui? Eu precisava falar com a Peri. Sabe, talvez se se preocupasse menos com modelos, a mamãe estaria em casa. Vai me contar o que aconteceu, porque quando eu perguntei pra ela, ela mandou falar com você. Agora não é a hora e nem o lugar. É claro, então me avisa quando tiver horário na sua agenda. Parece que não feria apenas o casamento do Bob. Eu também feri o Brick. Oi, Brick. Eu sinto muito. Pelo quê? Eu não podia contar que estraguei o casamento dos pais dele. Por tirar o tempo entre seu pai e você. Ele e eu temos passado muito tempo juntos. É, não encana. Nós nunca passamos nenhum tempo juntos. Sério? É, ele só se preocupa com os modelos. Eu achei que talvez se fosse um vencedor, ele prestaria atenção em mim, mas eu sou o melhor lutador da minha categoria e ele nunca viu uma luta minha. Isso é terrível. É, eu estou acostumado com isso, mas já que estamos pedindo desculpas, eu sinto muito por te dispensar quando me chamou pra sair. Você lembra disso? Sim, eu tenho pensado muito nisso desde que começou a trabalhar com meu pai e me sinto mal por ter sido babaca com você. Me perdoa? Legal. Valeu. E agora que você é gay, eu faço serviços comunitários no centro LGBT, então se quiser fazer uma visita... Como é? Ah, gay? Quem disse que eu sou gay? Ah, todo mundo.